Há dois campeões que eu gostaria de chamar aqui ao Circo Xen. Um foi um grande campeão de futebol e continua a ser querido em todo o mundo. O outro é um grande campeão de vendas, Eusébio e Marco Paulo. O vosso aplauso para Eusébio e Marco Paulo também colaborando com o Circo Xen. Boa noite. E com o Jardim Zoológico de Lisboa, nesta grande festa em que nós chamaremos aqui de vez em quando. Alguns grandes artistas e são realmente dois grandes campeões, sem dúvida alguma. Só gostaria de ver um dia o Eusébio a cantar e o Marco Paulo a jogar à bola, mas isso é outra coisa, completamente diferente. Eu penso que eles gostarão mais de dar aqui um salto e cumprimentar o público, como estão a fazer nesta altura, do que de o fazer qualquer número muito arriscado. Os primeiros artistas que estão connosco esta noite e já de seguida terá imenso prazer em apresentar-vos o próximo número. Aplausos Aplausos Aplausos